Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Estou gravando esse vídeo, hoje é domingo, exatamente dia 19 de maio, ou seja, você sabe o que isso significa. Significa que nós estamos exatamente há uma semana da aplicação das provas do concurso da Caixa Econômica que serão realizadas no próximo domingo, dia 26 de maio. E eu sei que você está aqui assistindo esse vídeo porque você vai participar desse concurso e é por isso que eu estou aqui para te trazer um conteúdo muito importante em relação a esse certame, que é o seguinte pessoal, muitas pessoas que vão prestar esse concurso da Caixa são concurseiros de primeira viagem, estão chegando aí nesse universo dos concursos públicos agora e talvez esse também seja o seu caso. E aí é normal essas pessoas ficarem confusas, ficarem pensando, cara, o que eu faço nessa última semana aí que antecede a aplicação das avaliações? O que eu devo fazer? Qual é o caminho que eu devo trilhar? E é exatamente isso que eu vou te falar aqui nesse vídeo de acordo com a minha própria experiência aí nesse mundo dos concursos públicos. Tá, gente? Então, como eu disse, estamos há sete dias aí das provas da nossa querida Caixa Econômica Federal. Então, nesse momento aí, nesse tempo que ainda resta para você, eu acredito que você deve fazer o seguinte, a primeira coisa que você deve priorizar é a questão do descanso, tá? Você está aí há poucos dias de uma prova muito importante, de uma avaliação que caso você passe, vai mudar a sua vida completamente, você realmente vai se tornar um funcionário público, né? Você vai aí ingressar no serviço público, o que é o sonho de muitas pessoas. Então, eu acredito que nesses dias que antecedem as avaliações, o que você deve fazer primeiramente é descansar. Outra coisa que você deve fazer e que eu também fazia quando prestava concursos públicos, na verdade, quando prestava não, né? Porque até hoje eu ainda, de vez em quando, eu realizo concursos públicos mesmo aí tendo êxito em diversos certames públicos. Eu nunca parei de estudar, né? A gente está sempre aí em busca de melhorias, sempre em busca aí de uma colocação melhor no serviço público. Então, o que eu fazia muito, gente, e faço até hoje, é praticar algum tipo de exercício físico, né? Exercício aí de relaxamento, porque muitas pessoas nessa última semana, nesses últimos sete dias, ficam muito ansiosos, apreensivos, né? Às vezes, a ansiedade é tão grande que a pessoa chega ali para fazer a prova e nem consegue fazer a prova, né? Ali dá o famoso branco naquela pessoa, ela esquece de tudo que estudou aí durante esse tempo aí que ela teve. Então, é muito importante você fazer aí um exercício de relaxamento, né? Principalmente aqueles exercícios matinais que a gente faz pela manhã, porque quando você se exercita, você dorme melhor, você dorme bem, e quando você dorme bem, você acaba ficando aí mais relaxado, você consegue aí aumentar aí o seu desempenho no momento que você está realizando uma prova, e aí pode ser prova de vestibular e também, né, exatamente prova de concurso público, né? O relaxamento, ele é muito importante mesmo para você ter ali os seus reflexos, digamos assim, em dia, e você manter o foco ali em direção ao seu sonho, em direção à meta que você sonha alcançar, tá bom? Então, essa é a segunda dica que eu posso compartilhar com você. E a nossa próxima dica, o nosso próximo bizu, né, como a gente fala aí nesse mundo dos concursos públicos, é o seguinte, é muito importante você revisar tudo aquilo que você estudou, né? É muito importante você identificar aonde você está acertando e, consequentemente, aonde você está errando. É muito importante que você identifique ali quais são os pontos, quais são os tópicos que você tem mais dificuldade, quais são aqueles tópicos que desde o lançamento do edital até hoje não conseguiu entrar na sua cabeça, e quais são aqueles tópicos que você aprendeu ali de primeira, que você tem facilidade para resolver caso apareça na sua avaliação. Enfim, é muito importante e indispensável que você faça ali uma revisão geral de tudo que você estudou até agora. E, sobretudo, pessoal, eu tenho que destacar para você aqui o que você não pode fazer, porque talvez você está pensando em fazer isso e eu acredito que não é o melhor que você pode fazer, que é o seguinte, é você querer estudar coisas que você nunca viu, né? Por exemplo, tinha ali um tópico no edital, né? Um conteúdo programático no edital durante todo aí esse tempo que você teve aí desde o lançamento do edital, né? Que foi lançado lá no dia 22 de fevereiro. Você nunca estudou esse tópico, nunca estudou esse assunto. E agora, aí faltando pouquíssimos dias para as provas, você quer começar a estudar esse assunto, esse conteúdo programático do zero. Eu jamais indico que você faça isso, porque, gente, eu tenho que ser sincero contigo, isso não vai entrar na sua mente se você nunca estudou esse tópico durante aí três meses do lançamento do edital até aqui. Então, por que faltando sete dias você vai começar a estudar esse tema? Com certeza você não vai aprender. Então, sobretudo, eu quero te falar que você não deve fazer isso. Não coloque aí assuntos novos, assuntos que você nunca parou para estudar, para ler, para você começar a estudar agora, porque realmente isso não vai entrar na sua mente. E aquilo que você pode pensar que vai te ajudar, ah, eu vou começar a estudar esse tópico aqui que eu deixei de lado, isso vai me ajudar. Que, na verdade, não vai ajudar você, vai atrapalhar você, vai prejudicar a sua preparação. Então, cara, temos que ser sinceros. Se você nunca estudou um assunto dentro de três meses, dentro de 90 dias, não vai ser faltando uma semana para a prova que você vai estudar e, consequentemente, vai aprender esse assunto. Então, te dando um exemplo aqui na prática, se você nunca estudou ali o Mobilibank, se você nunca deu uma olhada ali, se você não estudou a política de relacionamento com o cliente, que é aquela resolução 4.539, não vai ser agora que você vai estudar esse tópico e que você vai aprender, tá bom? Então, se você não estudou exatamente esses tópicos e também outros tópicos, deixa ele de lado, comece a revisar aquilo que você estudou, tá, gente? Porque, mais uma vez, eu repito, não vai ser aí faltando pouquíssimos dias para a aplicação dos exames que esses assuntos vão entrar na sua mente aí do dia para a noite, beleza? Então, eram essas as dicas que eu queria compartilhar com vocês. Eu espero, sinceramente, pessoal, que elas sejam úteis para você e, claro, eu estou aqui do outro lado torcendo para que você tenha êxito nessa prova no próximo dia 26 do 5 e, claro, você se torne aí um funcionário da Caixa Econômica Federal, tá bom? Um abraço e até o nosso próximo vídeo. e aí e aí Obrigado.